Você é mais que um produto Os grandes sucessos de Roberto Carlos Cantados por grandes vozes da música sertaneja Num show inesquecível Eu voltei agora pra ficar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Quero ter um milhão de amigos Roberto Carlos, emoções sertanejas Eu vou fazer um milhão de amigos